Ho, 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 ho! O Natal com o Didinho é aqui no Nutri Shopping Supermercado. Além de você participar e concorrer a vários prêmios, você economiza. Confira os preços para esta semana. Arroz estilautero, pacote com 5kg, tipo 1, R$ 10,99. E tem um feijão fêmula, 1kg, por R$ 3,99. Café brasileira almofada, R$ 6,49. Cerveja Cristal 350ml, R$ 1,79. Participe você também da promoção Natal com o Didinho. As compras acima de R$ 100,00, você concorre a prêmios de até R$ 9.000,00. O primeiro prêmio de R$ 5.000,00, o segundo prêmio de R$ 3.000,00 e o terceiro prêmio de R$ 1.000,00. Além de muitos outros prêmios. Não fique fora dessa, Nutri Shopping Supermercado. O supermercado da família cidralandense. Vamos embora, cavalo! Natal o ano inteiro é aqui no Nutri Shopping Supermercado, onde os preços estão em promoção o ano todo. Volta aí, já erramos a primeira, tá vendo? Vai sair depois de gravação para o moço que está pedindo lá. Já errou, já foi a primeira a errar. 1, 2, 3. O segundo prêmio de R$ 3.000,00 e o terceiro prêmio de... Ah, engasguei, ó. Não, faz assim.